Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu venho aqui comentar um pouquinho sobre o canal Reforma Aqui, no que diz respeito à história de Zé, pai de Gabrielzinho. Vocês viram aí na chamada que o Zé perdeu tudo. É isso mesmo, para quem não viu o vídeo que Clebson fez sobre a situação do Zé, então é isso, a mulher de São Paulo desiste de ajudar o Zé, já não vai mais comprar terreno. Aí Zé vem com a história, e eu acredito também que os doadores, aqueles que doam alguma coisa ali para eles, também não vai existir. Porque Zé, eu acho que antes de tudo, ele precisaria de um tratamento psicológico. Mas antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha e não deixe de ativar o sininho. Eu acredito que ele precisaria de um tratamento psicológico ou de buscar a Deus, orar a Deus, ter direções de Deus na vida dele para que ele possa aprender a ter atitudes. Porque até então, tudo ele está perdendo é porque ele não tem atitudes. Ele diz o seguinte, que desde o início, desde pequeno, já falavam que ele não ia ter nada na vida, que ele era pessoa sem sorte, mas não é sem sorte. A pessoa vem com a maldição. Se alguém abriu a boca e amaldiçoou, então essa pessoa tem que fazer o quê? Tem que pedir a Deus para libertá-lo dessa opressão maligna, né? Porque às vezes, aquela opressão fica, fica na cabeça da pessoa e a pessoa não consegue ir para frente. Não consegue ter atitudes, porque todas as pessoas que se envolveram com a mãe de Gabrielzinho, você vê que ninguém ficou com ela. No meio de seis filhos, só o pai de Gabrielzinho assumiu o filho. Isso mostra que ele tem princípios de não jogar o filho ao vento. Vai cuidar do filho, né? Mas diante de uma situação dessa que todo mundo presenciou e está presenciando, então, isso tudo acontece para que ele tome atitudes. Porque ele não pode ficar aceitando essa mulher indo e vindo. Se essa mulher precisa de tratamento, alguém tem que correr, alguém tem que fazer alguma coisa e, de repente, a minha nem quer. Mas o que a gente pode fazer pelo zero numa hora dessas? Só Deus para ajudar. Ele disse, ah, que se eu não mereço, ele merece. Mas acontece o seguinte, ele tem que primeiro aprender a ter atitudes. dizer não, tem que ter palavras firmes. Por que com os outros, né? Ela não ficou ou fica, não sei. E agora com o Zé, vai chegando, come, bebe, dorme, pega o menino um pouquinho e depois sai de novo. Isso é sinal de que Zé é muito bonzinho. Ele fica com pena. Porque com certeza ele é uma pessoa muito sensível. Ele acha que tem que ser assim. De repente, ele pensa que ele nunca teve uma mulher que agora, por ele encontrar essa aí, ele acha que tem que aceitar tudo o que ela faz. Mas eu sei que o que está faltando nessa história é uma direção do Espírito Santo de Deus. De vir buscar Deus, de vir procurar igreja, procurar orações. E enquanto isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos orar a Deus pela vida do Zé para que Deus possa libertá-lo dessa situação, para que a vida dele possa ter uma mudança. Ele não pode continuar assim. Ele tem que ser uma pessoa diferente, ele tem que ser uma pessoa feliz. Ele tem um filho para cuidar. Ele tem que ter uma história para contar lá na frente. Espero que isso seja apenas uma experiência que ele venha a passar. Porque lá na frente é preciso de contar essa história. E contar uma história que trouxe para ele o sucesso. Porque eu acredito no seguinte, se ele tem Deus no coração, essa mudança que teve aí com a relação à vida dele, vai ser um despertamento. para que ele tenha que fazer alguma coisa pela vida dele e para sair dessa situação. Ele tem que dizer não para essa mulher. Quando ela chegar, dizer não. Eu sei que é uma situação muito difícil para o Clebson, mas graças a Deus que Clebson não anda sozinho. Quem comanda o canal é o povo. Ele administra. E diante de tudo aquilo que o povo faz, independente de povo pagar ali o aluguel para o Zé, ele já assumiu o compromisso que vai pagar um ano de aluguel para o Zé. E as doações? Fica a cargo de quem quiser doar. Porque tem uma criança no jogo. Mas, o que a gente pode fazer nesta hora? A gente vai dizer para o Zé que ele não deve fazer isso? Não tem como dizer nada, porque ele não está preparado espiritualmente para poder aceitar qualquer tipo de orientações, de conselhos. Como diz meu pai, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas, infelizmente, na condição que ele se encontra, por mais que alguém falhe alguma coisa, para ele vai ser difícil de tomar atitudes. Se Deus não agir na vida dele, se Deus não tomar as rédeas ali, se ele não entregar o coração dele ali para Deus agir, ficar na dependência do Espírito Santo de Deus, Zé, ele não vai ter atitudes. Ele não vai saber direcionar a vida dele. Vai ser, esse vai e vem, esse vai e vem. A mulher chega com a criança, ele acolhe, daí a pouco vai embora de novo. Chega com outra criança, ele acolhe de novo. Daqui a pouco, ele não vai cuidar de ninguém. Porque, às vezes, na hora da necessidade afetiva, então, ela chega, porque ela chega e fica abraçando ele. Qual é o homem que, na dificuldade, lá, na carência, não vai aceitar aquele abraço? A mulher é muito esperta. Ou ela tem alguns problemas? Se tem problemas, tem que ser tratado. E como vai tratar? Espero que não venha a faltar a direção de Deus na vida desse povo aí. Esse povo precisa de ajuda de Deus na vida deles. E nós vamos orar. Porque Deus pode mover, né? Deus pode mover aí uma bênção pra vida deles. Gente, a gente fica sem palavras, porque julgamento não deve ter, não podemos julgar. Deixa Deus agir. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.